MÚSICA MÚSICA Pai, eu entrego o meu viver Em tuas mãos E com ele Eu sei Em coração Pra guiar-me no caminho ao lado Eu sei Eu sei O meu viver Sentir é Sorrindão E viver aqui Não há Maior razão De continuar Sente Jesus Fugir E tentei esconder Me deixe Tão sozinho Eu fiquei Aqui Senhor Não sabia Não sabia mais Como voltar Senhor Hoje eu quero Minha vida Entender Entender Entre teus braços De amor Descansar Descansar Senhor Fugir Fugir Senhor Hoje eu quero Minha vida Entender Em Teus braços Ajudar Ajudar De amor Descansar Senhor E sentir a verdadeira paz Em Meio 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 Amém